Música Você que se liga na Globo, você é nosso convidado, vem com a gente A atmosfera é incomparável, a torcida dá presente Música Autoriza a Elmo Alves Rezende Cunha, bola rolando, está valendo Felipe Luiz Cunharão Bola em profundidade Tenta encaixar um contra-ataque agora Domina, vai pra área Falta Bola em profundidade Bola em profundidade Gerson Aí ele vai recomeçar lá atrás Chamando o goleiro Cunharão E entrega mais à frente Dá um chutão lá pro ataque Falta nele Ele bateu pro gol Você participa do Cartola Futebol Clube? O Cartola Futebol Clube é um dos games mais agitados na internet mundial Com quase 2 milhões de times Com 512 mil escalações É o mais escalado entre os jogadores que estão neste jogo aqui Bate pro gol É o gol Que golaço, João Que golaço Todo mundo acima esse jogo Que golaço Cara, você é porque é quem tem o estilo ali, né? É, às vezes quando eu afetava a poluída Você botava uma enviesada ali Que eu vou falar pra você, viu? 1 a 0 Bruno Henrique O Ilharão Bruno Henrique Arrascaeta Brulho E a falta sobre ele Alisson Toca mais à frente Everton Ribeiro Felipe Luiz Domina Tenta a jogada individual Lateral Vai chutar ou vai cruzar Felipe Luiz Gerson Everton Ribeiro Experimentou Gol Quem boa gatherings Semana Talvez Rafael Ferreira Agora additional A eu acho que eu não sei se você acertou a todo mundo assim nesse gol que golaço não sei porque tem que ter um estilo ali né você diz quando eu afetar a poluída se eu botar uma enviesada ali que eu vou falar para você viu o marmo apita o árbitro fim de papo no primeiro tempo o maestro júnior um a um tem que procurar jogar o primeiro tempo foi o primeiro tempo irregular para bom pode melhorar no segundo tempo é tudo pronto autoriza começa o segundo tempo na tela da Globo a partir de agora para você o que saber de brincadeira não trouxe da cláudia é ver o primeiro o arrascaeta eu sei não hein não jogada nele tomada de jogo é mesmo para o seu sangue tá bom a bola em profundidade Everton Ribeiro Gabriel e a falta vai falar um monte lá para o vale dentro do nascimento Magalhães vai para a cobrança vai para a cobrança autorizado e a feira gol 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 o a vantagem ainda é considerável agora se não mudar se não contra-atacar sofrer o tempo inteiro a tendência é que leva mais dois aproveitar um contra-ataque uma brecha que você seja dada para não defender o tempo inteiro Felipe Luiz o gol teve a chance de fazer futebol na Globo aqui a emoção vivo o dobro de velocidade chegou 4g mais e eu não consegui o domínio a boa bola eu vou fazer uma jogada de igual perdeu eu vou fazer uma jogada de igual perdeu domina tenta jogar de individual chegou para fazer o corte falta nele e vai ser punido com cartão amarelo a entrada violenta nos cartão foi muito bem aplicado o gabriel a rascaeta tentou passe mais à frente rodrigo caio fez o desarm o filharão e Everton Ribeiro tentou passe chega rasgando e tirando ele ali o Felipe Luiz o Felipe Luiz o Felipe Luiz vai tentar encaixar saída com velocidade boa bola é um chupão para o ataque é um chupão para o ataque torcedor não gosta tentou passe ou agora tocada recebeu botou na frente e tocada e toque Gerson Felipe Luiz Gerson chega rasgando e tirando ele ali não há mais tempo não há mais tempo a pita